Então lá meninas, eu hoje não estou com o meu background e acho que com este aparecimento sem o background já dá para perceber porque é que eu uso uma parte de trás branca nos vídeos. Mas eu não estou com ele porque eu suponho que este vídeo vai ser um vídeo bastante rápido. Porque vocês lembram-se de eu falar do descolorante David nas comprinhas? Houve uma menina que me pediu para fazer uma review ou uma coisa assim. Então hoje venho fazer uma review e uma demonstração de como usar. Portanto, penso que isto vai ser um vídeo muito rápido. Eu não me lembro como é que a menina se chama, mas eu vou deixar o canal dela por aqui. E quero avisar-vos que como a escola começou eu não vou ter tantas facilidades de fazer vídeos porque como eu agora estou a estudar longe de casa, sai de casa às 7h40 da manhã e só entra às 7h da tarde. E portanto, aos fins de semana eu tento arranjar sempre um bocadinho para fazer vídeos, mas é sempre complicado. Portanto, vamos começar. Então, vocês quando começarem a fazer isto, vocês têm que ter pele muito, muito limpinha. Eu estou sem nada na cara e já lavei a cara. E isto pode ser usado nas pernas, nos braços, nas axilas, na linha do biquíni e no bolso. E não pode ser usado nos seios, nas membranas mucosas, em torno dos olhos, zonas perinais ou genitais. E não podem aplicar nem nas pestanas nem nas sobrancelhas. Então eu vou-vos misturar. Como é que isto é? Isto vem com dois cremes. Um que é um creme ativador, que é assim. E o outro que é o creme descolorante, que é assim. E depois ele vem com uma tacinha, um compartimentinho para juntarem os cremes. Desculpem as minhas unhas, já agora. E uma espátula. Portanto, o que vocês fazem é pegarem no creme ativador. Abrem-no. Como se te abrem um creme normal. Ele é assim, meio cor de rosinha. E metem aqui dentro uma quantidadezinha, tipo, a mim vai ser pouco, porque eu não preciso de muito. Vou só meter assim. E vão pegar no outro creme, que é o creme descolorante. E vão meter exatamente, ou tentar meter, a mesma quantidade... A mesma quantidade que meteram do outro creme. E este aqui é branquinho. Ok, agora vocês pegam na vossa espátula e vão misturar estes dois cremes, até ficar numa mistura bem uniforme. Depois de misturarem, o resultado deverá ser uma coisa assim. E, por fim, a única coisa que vocês têm a fazer é aplicarem onde vocês querem descolorar. Que no meu caso é o buço, portanto. Portanto, eu vou aplicar. E pronto. Eu já apliquei. Isto é normal que arda um bocadinho ou que tenha uma sensação de ardor. Porque não sei porquê, mas é normal. Isto fica, tipo, muito estranho. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver. E pronto. Agora o que vocês têm de fazer é ficar com isto assim aproximadamente 15 minutos. Portanto, eu daqui a 15 minutos venho falar com vocês. Então, já passaram 15 minutos. Portanto, o que vocês agora fazem para tirar isto é com a mesma espátula que vocês usaram para meter. Vão tirando e metendo num papel ou passando logo por água, como quiserem. Atenção, isto não é a mesma coisa que aquele coisa de vítio que no banho metem nas pernas, depois passam com uma espátula e já não há pele. Isto é descolorar. Agora o que vocês vão fazer é lavarem a parte onde meteram o produto muito, muito, muito bem. Até já não haver produto mesmo. Portanto, eu vou lavar e venho já. E pronto, eu já fui lavar a cara. Eu agora vou fazer, tipo, um zoom para o meu pulso para vocês tentarem ver como é que ficou. Eu fiquei mesmo com os pulinhos todos, todos loirinhos. Eu não sei se vocês estão a conseguir ver isto no estante desfoque. Apá, eu tenho de comprar uma câmera nova. E pronto, meninas, é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desta review. Este produto é mesmo muito bom. Eu, tipo, não lembro quanto é que ele gostou mesmo. Portanto, pode ter sido 14€ como 5€, mas é capaz de ter sido aí por volta dos 5€. Mas eu não me lembro mesmo quanto é que ele gostou. E eu não vos quero estar aqui a mentir. Se é o interessante de encontrar o preço, deixo lá em baixo na box. E pronto. Muitas meninas me dizem ainda a perguntar se eu desisti de fazer a série de looks da canção I Love You Like I Love Song da Selena Gomez. Não, eu não desisti. Só que agora estou a fazer de maneira diferente. E todos os looks vão sair num só vídeo. E eu ainda estou a tratar de fazer todos os looks. Portanto, peço-vos que aguardem por este vídeo. E até lá. Muitos beijinhos.